Primeiramente, eu vou aquecer a airfryer. Eu vou girar o timer para 5 minutos e colocar a temperatura a 200 graus. Vou colocar as batatas na airfryer. É importante virar as batatas pelo menos 20 minutos antes do congelador. Vou acrescentar o bacon. Agora eu vou programar o timer, 25 minutos, e vou deixar na mesma temperatura. Na metade do tempo, eu vou virar a cesta e vou dar uma mexidinha nas batatas e no bacon. Sal a seu gosto. Você pode jogar o queijo de sua preferência. Estou usando mussarela. Você pode jogar o queijo de sua preferência.